Mas a gente vai seguir por aqui, Alfredo, porque teve briga aí de relacionamento. Uma mulher inconformada aí não aceitou o novo relacionamento do ex-amor e procurou a atual para lhe entregar seus pertences. E aproveitando que foi entregar, já desferiu um golpe de faca. Que coisa, hein? Tudo isso lá na Vila Piloto. É isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Era por volta de 9h30 da manhã, quando a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Vila Piloto, onde estaria ocorrendo uma tentativa de homicídio. Por lá, uma mulher de 37 anos foi chamada no portão, foi ver o que estava acontecendo quando foi surpreendida pela ex-mulher do seu atual namorado. Homem com quem ela está tendo um relacionamento por cerca de cinco meses e acabou sendo aí surpreendida por essa ex que inconformada vinha fazendo ameaças via WhatsApp e no sábado resolveu findar com a vida da rival. Sacou essa faca, desferiu um golpe que acertou o braço esquerdo da vítima, quase perfurou aí o pulmão, o tórax da vítima. Vítima essa que foi socorrida pelo pai, pai da vítima, que tentou levá-la para o hospital em um carro. Acabou sofrendo um acidente no cruzamento da Alba Cândida com a Ejid Tomé. Depois, o filho da vítima, que continuou o resgate dela até o hospital, onde deu entrada, passou por exames médicos e ficou internada em observação, sem risco de morte. E a autora fugiu. Não esperou a polícia militar. De acordo com a conversa que a gente ouviu ali, da mãe da vítima, a filha da vítima e as testemunhas falando para os policiais, o homem manteve um relacionamento com a suspeita por vários anos e, há cinco meses, teria começado um relacionamento com a vítima e, posteriormente, largado da ex-mulher para assumir esse relacionamento com a vítima, a qual a ex não aceitava. E, posteriormente, essa revolta foi lá para tentar dar cabo na vida da rival, já que se o marido não seria dela, não seria da outra. Então, o caso aí agora vai ganhar, é boletim de ocorrência, vai ser analisado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que já está com o inquérito na mão para investigar o caso, Israel.